Começando agora pra você o Informe 13, a cada 30 minutos na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de piso center show, restaurante, self-services e abadine e residencial Arvoredo. Mãe do cantor Alexandre Pires é presa. Maria Abadia Pires, mãe do cantor Alexandre Pires, foi presa em Uberlândia na segunda-feira após técnicos da Companhia Energética de Minas descobrirem uma ligação clandestina para desviar a energia elétrica na casa dela. De acordo com a polícia militar, a mãe de Alexandre Pires acionou a CEMIG pedindo a volta do fornecimento de luz em sua residência. Quando os técnicos chegaram ao local, constataram que havia um gato desviando a energia de forma ilegal. A mulher foi conduzida para a delegacia da cidade, foi autuada em flagrante por furto, pagou fiança e foi liberada para responder o processo em liberdade. Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro começa a postar os boletos da taxa de incêndio. Os vencimentos referentes ao exercício de 2018 estão agendados entre os dias 8 e 12 de abril. Os valores do tributo variam de R$ 30,95 para imóveis com até 50 metros quadrados de área construída e R$ 1.857,29 para bens não residenciais com mais de 1.000 metros quadrados. Conforme prevê a legislação, ficam isentos do pagamento da taxa de incêndio os aposentados, pensionistas e portadores de deficiência física, proprietários ou locatários de apenas um imóvel residencial no estado do Rio de Janeiro, medindo até 120 metros quadrados e que recebam proventos ou pensão de até 5 salários mínimos, além de igrejas e templos de qualquer culto. Projeto em parceria com a Unicef busca combater a evasão escolar em Terezópolis. O programa Busca Ativa Escolar, um projeto em parceria com a Unicef para combater a evasão escolar, foi lançado pela Prefeitura de Terezópolis. O programa tem no eslogan, Fora da escola não pode, cada criança e adolescente tem o direito de aprender. O objetivo do programa é apoiar os governos na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão, através de políticas públicas que contribuam para a inclusão escolar. Esse foi o Informe 13, a cada 30 minutos na programação da Terezópolis TV, um oferecimento de Piso Center Show, Restaurantes, Self Services e Abadine e Residencial Arvoredo.